formais no Brasil. Em quatro anos, já chegamos a 5,99 mil micro e pequenas empresas, que é exatamente aquelas que estão voltadas para o mercado nacional, criando todo o mercado de massas, de consumidores e gerando uma nova classe média nesse país. Quando a gente analisa os 35 milhões e 700 mil pessoas que ascenderam na pirâmide social de 2006 para cá, quase todas elas, mais de 35 milhões de pessoas, estão vinculadas às micro e pequenas empresas. Exatamente por isso, a nossa presidenta Dilma assumiu na campanha eleitoral de 2010 como uma das principais bandeiras do seu e do nosso governo, fortalecer as micro e pequenas empresas. Se comprometeu em criar a Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa com status de ministérios vinculado à Presidência da República. Mandou para o Congresso Nacional, ainda no dia 7 de abril deste ano, a mensagem criando a Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa. E falta nós, aqui no Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, fazer valer a aprovação desse projeto de lei, criando as condições para que possamos criar esta Secretaria que é de fundamental importância para o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Todos nós aqui reclamamos da edição de medidas provisórias, em grande parte com justiça. Mas quando a gente assiste o governo federal, atendendo uma reclamação de toda a sociedade brasileira e que representa mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas, não se justifica a morosidade, a lentidão e a maneira como o nosso Congresso Nacional está funcionando. Se nós queremos fazer críticas às medidas provisórias e é necessária, é preciso também que esta casa, que o Congresso Nacional faça a sua parte. Desde o dia 7 de abril, que esse projeto de lei encontra-se no Congresso Nacional e, lamentavelmente, ainda não saiu nem sequer da primeira comissão, que é a Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Já se passaram os meses de abril, de maio, estamos concluindo o mês de junho e não conseguimos aprovar esse projeto de lei, que é uma unanimidade nessa casa, que é uma reivindicação de toda a sociedade brasileira e continua nas prateleiras da Câmara Federal e que a gente espera o mais rápido possível.